A Europa deve começar a reabrir as fronteiras no mês que vem. Hoje, algumas atividades econômicas foram retomadas no continente. A beleza da estação mais florida pode agora ser apreciada de perto, e não apenas pela janela de casa. Este mercado de flores reabriu as portas no Reino Unido. Foi um dos vários setores que voltaram ao trabalho. A Itália registrou menos de 900 pacientes nas unidades de terapia intensiva. E o governo italiano espera seguir com o declínio da curva de contágio e de mortes para conseguir retomar de vez a economia. A previsão do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento é de que o produto interno bruto do bloco tenha queda de 3,5% este ano. E em 2021, deve haver recuperação de 4,8%. A aposta é de que a ajuda venha do setor de turismo. A Comissão Europeia sinalizou uma data para estimular a volta desta atividade no continente. Seria a partir do dia 15 de junho, nas esperadas férias de verão aqui do Hemisfério Norte. Mas os países teriam que cumprir algumas exigências, como ter uma taxa de contágio semelhante e um sistema de saúde eficiente. A Alemanha vai desbloquear gradualmente as fronteiras com a França, a Suíça e a Áustria a partir de sábado. Na França, simples liberdades são comemoradas, como passear na praia e dar um mergulho no mar. Neste asilo na Espanha, também teve festa. Balões foram soltos para marcar um dia, sem nenhum novo caso da doença no local.